Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para mais uma preciosa conversa e hoje ao redor da mensagem Shalom, que está conectada com a mensagem Há um homem aqui que pode acender a luz. Veja, quando Mombana usou essa história daquela menina que desceu naquela mina e de repente tudo ficou escuro e ela começou a entrar em pânico e alguém gritou, há um homem aqui que pode acender a luz. Ele estava contando uma história, mas ao mesmo tempo abrindo o mistério e fechando-o pela forma como ele contou. Na verdade, com a luz da palavra, o que significa é que a luz da hora, a profecia para o dia, a palavra manifestada, estava sendo interpretada através da sua própria vida, não só apenas através de sua pregação, mas através da sua própria vida. A luz, a luz da hora, a luz da palavra, que é o cumprimento, a manifestação da promessa. Então vamos lembrar dos cinco princípios mencionados pelo profeta na mensagem fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade. Ele diz, primeiro, tem que estar escrito na palavra. Segundo, tem que vir a um profeta, porque um profeta é o primeiro, aquele que capta o mistério da palavra não revelada. Terceiro, tem que ser a estação apontada. Quarto, a pessoa predestinada aonde aquela profecia vai se cumprir. E, por último, a maneira que Deus pré-ordenou para que aquilo pudesse vir à existência. São princípios. E ele acrescenta também de que você não pode interpretar mal, não pode aplicar mal e não pode deslocar a palavra. Ela tem que se cumprir exatamente da forma que está escrita e os sinais escriturísticos acompanharão aquela profecia. Então Deus envia a palavra, depois ele envia atrás os sinais escriturísticos para confirmar aquela palavra. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, veja, ele mandou o pilar de fogo, a coluna de fogo, para identificar o profeta e vindicar a mensagem, como ele o fez com Moisés e como ele o fez com o apóstolo de São Paulo, para identificar a verdade da escritura. Temos uma escritura muito importante sobre isso, em Mateus capítulo 4, a respeito da luz. da palavra manifestada. Veja, toda a vida natural, veja, só pode surgir pela palavra falada de Deus, que é o sol. E toda a semente espiritual só pode ser manifestada pela palavra falada, que é a escritura. Veja, por isso nós estamos o tempo todo tentando mostrar o cumprimento da palavra para este dia. Por isso ele pregou a mensagem, a palavra falada é a semente original. Ele estava mostrando que a mensagem nada mais é do que a palavra falada para trazer a semente eleita que já estava sobre a terra. Veja, isso é um mistério por toda a Bíblia. Então, temos aqui, em Mateus 4, a partir do verso 12. Veja, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Veja, ele estava indo para lá, para cumprir uma escritura. Veja, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Veja, nesse caso, o que era a luz? Era a palavra manifestada. Veja, as trevas estavam encobrindo a terra. Religião organizada, política e igreja, política e Estado, casados. Veja, a ordem religiosa do dia havia se corrompido por causa de política, por causa de mundanismo, por causa das ofertas, por causa dos dízimos, davam muito mais importância às questões financeiras do que a verdade da palavra. Veja, eles tinham tudo tão bem interpretado que quando a palavra se fez carne, eles estavam tão cegos que não puderam enxergar a verdade da palavra. Veja, o povo daquele dia era como aquela profecia ou aquela parábola que disse Jesus quando os meninos tocavam a música e as pessoas não dançavam. Ou seja, não podiam se encaixar no compasso da música, no compasso da hora, na mudança, veja, da sinfonia, que ali estava o Messias. Veja, a página estava sendo virada, mudando da religião organizada para o Messias, para os dias da vinda do Filho do Homem. Não puderam enxergar, estavam cegos. Mas, a profecia dizia que a luz brilharia em meio às trevas e ele, Jesus, a palavra manifestada. Veja, o verbo, ali estava a luz. E qual a necessidade da luz? Veja, refletir sobre a semente eleita para trazer para fora os filhos predestinados. Essa é a necessidade da luz. Essa é a necessidade da palavra falada ser manifestada. É isso que os eleitos estão buscando. Eles estão enojados de credos, de interpretações, de filosofia, de histórias e coisas que os pregadores modernos usam para entreter o povo. A semente eleita, ela quer a palavra manifestada. Veja, porque a palavra vem para a palavra e cada eleito carrega em seu coração uma semente. E essa semente aguarda o cumprimento da Escritura. Por isso, na mensagem Shalom, a partir do parágrafo 120, ele explica algo muito, muito importante sobre isso, dizendo, aquela mesma luz tem vindo. Para quê? Qual a necessidade da luz? Pergunta ele. Porque hoje as Escrituras têm que estar manifestadas e cumpridas ante os nossos olhos. Qual a necessidade disso? Responde o profeta. para manifestar, para fazer conhecido as pessoas, as promessas que ele fez para este dia. Luz manifesta do dia, a negra escuridão. Veja, o Irmão Brando não foi apenas um pregador, apenas um curador divino. nele estavam sendo cumpridas escrituras. E foi aí onde as pessoas interpretaram mal ele, interpretaram mal sua mensagem. Não puderam entender o que ele estava tentando dizer. Veja, quando ele veio, ele era a luz do dia, referindo-se a Jesus. Lá tinha que haver o Messias. E ele veio exatamente da maneira que Deus disse que ele viria. e quando ele veio, o que ele era? A luz do dia. Veja, isso fez com que a escuridão passasse por ele de tal maneira. Não é isso certo? Ele teve que dar a sua vida para que a luz continuasse, pudesse resplandecer. Ele era a luz do dia. Mas por quê? Porque ele era a luz do dia? Ele era a palavra vindicada que foi falada, feita, manifesta. Então, quando a palavra é falada, quando ela se manifesta, ela se cumpre, ela é luz. E qual a necessidade da luz? Trazer para fora a semente eleita. Que privilégio maravilhoso! Veja, Deus disse sobre este escuro, triste, lúgubre, mundo, musgoso, que estava aqui sem luz. Ele disse, haja luz! E não houve luz até que aquela palavra foi manifesta, então houve luz. Ele disse, virá um salvador, o Messias. Isso continuou, não sendo manifestado até que ele veio para manifestar aquela promessa. E quando ele vindicou aquela profecia ou aquela promessa, ele disse, examinai as escrituras, pois nelas é onde terás vida eterna e são elas que de mim testificam. Veja, ele disseram, não sabemos quando tu virás, somos discípulos de Moisés. Ele disse, se vocês fossem discípulos de Moisés, vocês teriam me conhecido, pois Moisés de mim escreveu, vem? ele era a manifestação, ele era a vindicação da palavra falada de Deus através de Moisés. Veja, e no dia em que estamos vivendo agora, Deus tem entrado em cena para vindicar e provar suas promessas. Então, é a luz da hora, então podemos levantar e resplandecer. A luz resplandece sobre nós hoje outra vez. a palavra tem sido feita, manifesta, é a luz, disse ele. Luz, brilhando nas trevas. Agora, veja, há um homem aqui que pode acender a luz, 73, só para juntar as duas mensagens, porque o assunto é o mesmo nas duas mensagens. Estamos felizes, porque nossos olhos foram abertos. essa luz brilhou sobre nosso coração para trazer para fora a semente eleita e nos fez conhecer que nosso nome está no livro da vida do Cordeiro, porque ele disse minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Sim? Então, veja, e é assim mesmo que Deus tem hoje. Sua semente já está aqui. Sua palavra. A única coisa que ela necessita é de luz sobre si. Veja, e ele é essa luz, pois ele é a palavra. A palavra e a luz são a mesma coisa. Veja, a vida ali dentro é a luz da palavra. Veja, é a vida. O germe de vida jaz dentro do grão. Veja, a vida é que brota e gera a vida de dentro do grão. É assim mesmo que Cristo, na palavra, faz que a palavra faça o que ela deve fazer. Exatamente como a vida no grão de trigo ou o que quer que seja, ela faz que o trigo faça o que ele deve fazer, porque ela é a vida que está dentro dele toda a vida. Assim a semente eleita. Essa mensagem veio para manifestar o eleito, o predestinado. Veja, não apenas ordem moral, conduta, princípios religiosos, não apenas o dom de curar os enfermos, expulsar os demônios, isso os falsos ungidos estão fazendo. Veja, mas eles não podem apontar quais escrituras estão se cumprindo em suas vidas, a não ser aquela de os falsos ungidos, falsos profetas que enganarão, se possível, até o eleito, mas não é possível. Mas sobre ti, sobre a igreja verdadeira, veja, a luz tem brilhado, tem trazido a você a nova vida, o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, a verdadeira manifestação do novo nascimento e por consequente o tremendo batismo com o Espírito Santo. Veja, 74, então, a vida existe somente pela palavra de Deus manifestada, ou seja, feita a carne, cumprida. Sim, a vida vem somente pela palavra de Deus manifestada. Veja, enquanto estiver só no livro, assim, ainda pode ser questionado. Enquanto estiver no papel, pode ser questionado. as pessoas dão diferentes interpretações. Veja, mas quando for manifestado, então você vê o produto do que ela falou sendo manifestado, então é luz sobre a palavra, está vendo? É isso que traz. A palavra se indice e então quando acontece, isto é vida em luz, luz trazendo vida, a luz traz vida, a luz traz vida eterna. A palavra feita a carne. Malaquias 4, Apocalipse 10, 7, Lucas 17, 30, São João 14, 14 e 12, São João 14, 20, toda a Bíblia de Gênesis Apocalipse. Veja, levanta-te, resplandece, a tua luz, já veio, a mensagem, a palavra manifestada. Veja, uma parte da verdade está no papel, mas a outra parte está na vida do profeta, a escritura manifestada, cumprida. Irmão, Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Amém.